Nessa noite, do lançamento de um livro de um poeta de Itapetim, um agricultor, um camarada que não tem nenhuma escolaridade, mas lê o universo como ninguém. O poeta Leonardo Bastião, que está com minha herança de matuto, o poeta que ele é, e está aqui conosco. Isso é uma honra muito grande tê-lo nessa noite, abrientando essa cantoria com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores do Itapetim, da Prefeitura Municipal de Itapetim, através da Secretaria de Cultura. E Leonardo, entre tantos versos, ele diz, diz que saudade maltrata e a esperança conforta. Saudade nasce depois que a esperança está morta e eu me abusei com as duas e botei veneno na horta. E ele disse, isso é só um fragmento do que é esse livro, Minha Herança de Matuto. Ele disse, eu nunca plantei saudade, mas tem saudade sobrando, a caçamba da saudade passa desacelerando, e se é de levar a que tem, derrama a que vai levando. A sombra que me acompanha não é a que me socorre, se eu andar, ela anda, se eu correr, ela corre, é mais feliz do que eu, não adoece nem morre. E seu Leonardo Bastião tem uma décima salva, o que ele disse? A aranha onde fica, no meio de qualquer garrancho, se dependura num gancho, dá nó, arrocha e estica, mas tudo que ela fabrica, fica sem ter serventia, porque minha vetania passa rasgando o tecido, e eu só acho parecido com rede de pescaria.